Grupo Tergile fica na zona industrial de Angra do Heroísmo, do nosso amigo João Gil, já sabem, todo o tipo de máquinas industriais, semi-industriais, toda ajuda para a construção e também todo o tipo de materiais para construir a sua casa, desde o alicerce até a telha e sempre os melhores preços do mercado, não tenham dúvidas nenhumas, seriedade, competência, Grupo Tergile, zona industrial de Angra do Heroísmo. Bem, e cá estou eu aqui, amigos, neste dia 21 de julho de 2023, vou subir aqui esta parede para ficar aqui mais altinho, são, deixa-me ver que horas são sequer, são 8 horas da manhã e já estou a ver, já estou a ver ali ao longe, dia 21, sexta-feira, E cá estamos, acho que espera aqui do avião que já estou vendo ali, a luz lá no alto, o avião que vem de Tronto. Espera aí na terceira, está, está aqui, está atrás, deixa-me ver onde é que eu estou, se a gente o vê ali ao longe. Daqui a três minutos está cá, com certeza que vem carregadinho de pessoal, do Canadá, para a Ilha Terceira, pessoal vem para as suas freguesias, para as suas cidades, para a festa da praia que não tarda nada, e festas de outras freguesias também, cada um vem para o seu lugarinho, visitar as suas famílias, visitar os seus cantinhos onde nasceram. Música 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 E cá estão, cá estão eles, Música Já tocaram um solo da Ilha Terceira, com certeza que estão a dar uma salva de palmas ao comandante, Música Essa bela tripulação, que faz umas aterragens, sempre umas aterragens suaves, umas aterragens belíssimas, Música 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 A tua irmã já está aí. É uma alegria. E o povo a cantar. Contentes ao ver a ilha Abraçar-nos que maravilha Tanto a rir como a chorar. Este povo que aqui vem Vem ver seu pai e mãe E a ilha abraçar. Ai, como a linda A nossa gente Estão a chegar Estou contente Estão chegando Gente festeira Sejam bem-vindos A nossa terceira Sejam bem-vindos A nossa terceira Vem visitar Seus cantinhos Seus tios E padrinhos Seus irmãos E colhadas E colhadas Ver os pássaros Nos ninhos Ouvir o toque dos chinos Com as suas Com as suas Vandaladas Oh, gente amada e querida Sejam bem-vindos Mas a ilha Que ela fica Mais prezada Ai, como a linda A nossa gente A nossa gente Estão a chegar Estou contente Estão chegando Gente tristeira Gente tristeira Sejam bem-vindos A nossa terceira Sejam bem-vindos A nossa terceira Música Estou aqui com vocês Vim de lá para cá Lindo povo português Que está aqui no Canadá Linda gente hospitaleira Boa gente que aqui está Reservão da terceira Abraços que ela vos dá Estão nesta terra De alma e coração Gente que trabalha Ganha-se o pão Gente portuguesa Que trabalha cá Honra com certeza O lindo Canadá A saudade A saudade que aqui vai Da sua terra distante Saudade de mãe e pai É assinado imigrante Cada um com sua dor Tocando a vida para a frente Vivendo na paz Vivendo na paz do Senhor Como é linda a nossa gente Estão nesta terra De alma e coração Gente que trabalha E lhe ganha-se o pão Gente portuguesa Que vive cá Honra com certeza O lindo Canadá Esta gente é um tesouro Gente como esta não há Viva a quinta do Alatoiro Tradição do Canadá O tempo passa a correr Tenho nos pensamentos meus Aproveito e bem viver Mas viva na graça de Deus Estão nesta terra De alma e coração Gente que trabalha E lhe ganha-se o pão Gente portuguesa Que trabalha cá Honra com certeza O lindo Canadá Estão nesta terra De alma e coração E cá estamos Já esperando O nosso Paulo da Onda 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 Que daí eu cheguei A gente quer povo para cá Para ficar Para fazer a ação O que é a ação? Isso é que é preciso É muita ação A senhora que vem esperar A senhora Inês É uma alegria É para a Fonte de Bastardo Não, ela é uma pátria Está para a Vila Está para a Vila As festas da Vila devem estar a começar É amanhã Desde que enfrentei aquelas balerinas canadianas E gajas boas E mesmo Eram mesmo boas E tive para deixar a roupa toda a trás E para trazer elas para cá Mas tu não tiveste o dia Não tiveste sorte O que é as coisas? E queria deixar a roupa toda a trás E trazer elas Mas na Calhão Na Calhão Às vezes para a próxima Às vezes para a próxima Alas disseram que gostava de vir à ida Vamos a ver para o ano Pouco de 500 dias Eu estou pronto para fazer a ação Diga-me A Stefani está lá? Está lá E a minha netinha Beijinhos Para a minha netinha Que a sua avó tem muitas saudades de Jabel Ah Para o meu filho Joey Ah Para o meu irmão Luís E o meu irmão José Estão na Califórnia Ok Para a minha tia Adela Muitas saudades Olha Há 53 anos Olha parabéns, parabéns Que bom o seu nome? Lúcia A senhora Lúcia Lúcia o senhor O senhor António O senhor António Hoje fazem 50 anos de casados 51 anos 51 Isso é bondas de ouro e mais um E namoro três são 54 54 anos que vocês já se conhecem Há muitos que estão em parabéns E hoje então Na vila vão fazer as suas Vão fazer a sua comemoração De 51 anos de casados Vai ser na igreja às 6 horas E depois Um beberete Uma coisinha para São Grário Olha parabéns aos dois São 51 anos de vida Ok Muitos parabéns Muitas felicidades E muita saúde Obrigada ao filho Vem esperar a nossa amiga do Celina Vem esperar a irmã da minha patria A tua irmã A irmã Fatinha A irmã Fatinha Chega do Canadá Sim Ah esteve na tua casa Ah sim esteve lá Uma vez Tanta gente que fica Não é tudo mas que tens convidado Porque fomos a tua casa E convido tanta gente Para o lançamento das músicas Ah foi das músicas Então a Fatinha chegou hoje Chega Então estás toda com tu é A alegria da chegada É melhor É melhor que a cara da partida É melhor É melhor É melhor O Celina está aqui com a flor também Está Não está E temos aqui quase a chegar às festas da praia Com vida e saúde e alegria E isso é o principal E sobretudo a ação capaz A gente fica melhor É isso então a ação é Estar tudo por tudo Vem estás aqui para o dono Chega para a criança Oh Pedro Quem é que vens esperar Quem é que vens esperar Vem ficar em um casal Vem com o Canadá Que sou para o Brasil deles Ah Estou aqui à espera deles Vem para a Vila Nova Vai até a casa Aham Então vens esperar a Malta Vens esperar a Malta E tu amigo E tu Quem é que vens esperar Um primo da minha mulher É Isso é sempre à famílias Há amigos Aqui à espera Também vens para nadar para aí E ele O Zé quando se foi presidente O Zé quando se foi presidente O Zé quando se foi presidente A coisa vai E que tal Foi uma boa viagem Muito boa viagem Vem para uns dias Para a terceira Vem Bem-vindo Bem-vindo Zeiten São dezбуco Diz Temer Deis 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 O que é isso? 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 O que é isso?